Corretor de imóveis, quer fazer parte do melhor lançamento do ano? Vem aí J Smart José Vilar. Apartamentos inteligentes de 37 e 51 metros quadrados, no melhor da Aldeota. E para turbinar suas vendas, vem aí a Comissão Progressiva J Smart. É isso mesmo, a sua comissão poderá ser progressiva. Da data do lançamento a um prazo de 120 dias, você poderá receber uma comissão de até 5,5%. É bem simples, na sua primeira venda a comissão será de 4%, na segunda venda de 4,5%, na terceira venda de 5% e da quarta venda em diante, todas as suas próximas vendas serão remuneradas em 5,5%. E tem mais, se a meta de vendas em 50% das unidades foi atingida em um prazo de até 120 dias da data do lançamento, os corretores que efetuaram vendas nesse período terão direito a receber a diferença do percentual da comissão da sua última venda retroativa à primeira. Ou seja, o corretor que efetuou três vendas e teve remuneração de 5% na terceira venda terá direito a receber a diferença da comissão de 5% em todas as vendas realizadas durante o período da campanha. Quer outro exemplo? O corretor que efetuou quatro vendas e teve remuneração de 5,5% na última venda terá direito a receber a diferença da comissão de 5,5% em todas as vendas realizadas durante o período da campanha. A diferença será paga proporcional ao valor de cada contrato no final do período da campanha. Quer saber mais sobre esse empreendimento? Receber a tabela de preços, disponibilidade e o regulamento dessa campanha? Acesse o nosso portal Fidelidade Corretor através do site fidelidadejsimões.com.br Se preferir, entre em contato com o WhatsApp exclusivo para corretores de imóveis. Muito obrigado pela atenção e boas vendas!